A gente terminou, do nada se afastou e nunca mais se viu Mas, você nem vale 12 reais, e agora tá correndo atrás Eu quero mais, que você se explota, a vibe é outra, vira e vira louca, até nunca mais Tô dando risada de dar sua cara, sentando que tem um jogado pra cá A gente terminou, o nada se afastou e nunca mais E não, nada se afastou E nunca mais se lembrou Mas, você vale 12 reais E a cara tá correndo atrás E eu quero mais Que você se explota A vibe é outra E da vida é outra Mira e me bala E a cara tá correndo atrás E eu quero mais 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 Aplausos Aplausos